Olá, pessoa! Dizem que toda mulher passa pela crise dos 30, 50 e 60. Aqui não tem crise, só tem dicas de saúde e como você ter uma boa alimentação vegetariana. Aqui eu faço muitas receitas e vou te explicar como você sair da crise. Menopausa da TPM. Eu faço o suco, faço croquetes, faço bolo, faço o que você quiser. Faço salada. Aqui eu fiz um croquete com mandioca, aveia e os talos e folhas da batata doce. Ela é rica em fibra, vitamina K, A e C. Aqui você vai encontrar muita fibra e cálcio.